Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu tava filmando agora, há pouco, aqui, ó. E de repente caiu a internet. Tá com dois minutos, pessoal, que eu joguei ração, comida ali pras pombas ali, pessoal. E elas tão chegando tudo aí agora pra comer aí, ó. Importante, pessoal, sempre, ó lá, chegando uma e uma. Sempre colocar uma pra estourar. Ó lá, outra chegando, pessoal. Ó lá, outra chegando de novo, gente. Linda a natureza. Que nem eu falo, o importante é você ter um coxo com água pra eles tomarem banho. E aquele de barro lá, pessoal, é pra manter a água bem fresquinha pra eles. Pra eles tomarem. Então tem um coxo ali, pessoal, que eles tomam banho e outro pra eles beberem. Eu tô olhando aqui, pessoal. Ó lá, ó. Lá no galho da árvore tem mais. Tem mais, ó. Desceu outro no chão. Tem mais ali. Tem mais ali. Aí, pessoal, quando... Aí, ó. Tem chegando, tem saindo. Essa, ainda que não é um horário... Ainda que não é um horário próprio de elas começarem a vir comer. Eu costumo bater, pessoal, no baldinho com quirela, um pouco de sementeira. Que daí elas prestam atenção no som e ela depara comigo jogando a comida. Aí, toda vez que eu bato no balde, ela sabe que tem comida vindo ali. Ali, pessoal, nos galhos ali, ó. Que eu não posso sair daqui, senão elas vão voar. Entendeu? Mas ali naqueles galhos ali, ó. Bem no meio dessa árvore ali, ó. Você repara que tem mais duas. Aqui, ó. Também tem mais umas duas aqui, ó. Que a folha não deixa mostrar. Olha lá, pessoal. Chegando mais uma. Olha lá, pessoal. Por isso que eu falo da importância, né? Você alimentar as árvores. Que é um lugar, pessoal. Perto da casa, ó. A casa tá aqui, ó. Né? As árvores tá tudo aqui, ó. Ao redor, ó. Tá tudo ao redor. Às vezes as aves tá aí, só que não tem alimento pra elas. Né? Então, aí as pessoas falam, acabou os passarinhos, acabou tudo. Você tem que jogar, porque infelizmente, não existe mais comida pra esse tipo de ave, mãe. Não existe. Então, você joga um pouco de milho, um pouco de quirela. Aí você pode colocar umas frutas também pra atrair. Sabiá. Atrair o tucano. Aí eles constroem a moradia deles aqui, pessoal. Olha lá. Linda a natureza. Chegando mais, pessoal. Muito bonito de ver, né? Ali, pessoal, tá chegando. Aí, ó. Chegando mais uma. Entra uma, sai duas. E assim por diante vai, pessoal. De alguma forma, elas vão se alimentando, vão enchendo o papo, como diz o outro, elas vão saindo. Na hora que dá fome, elas voltam de novo. Olha lá, pessoal. Linda a natureza. Tá aí, pessoal. O resultado. Segundona. A natureza. Lá em cima no galho, pessoal. Tem mais também. Mas é isso aí, pessoal. Um vidinho curto que eu resolvi mostrar pra vocês agora. Por causa que... Tava na hora de eu... jogar uma comida ali. Eu passei ali, tava vazio ali. Aí eu bati no balde ali. Joguei a comida. Na hora que eu voltei pra me sair pra trabalhar, já tava cheio de pomba aí de novo, pessoal. Tá aí, ó. Resultado. Pessoal, até o próximo vídeo. À tarde. Eu com o raspinho de tacho, né? Vai fazer mais um vídeo bem bacana aí. Aí a gente vai tá postando aí. Pessoal. Aí o raspinho de tacho tá aqui, ó. Tá com o bonezinho. Que eu ia mostrar. Ele também fez um boné pra ele. Pessoal, a natureza, pessoal. Então, marca. Ele é a favor também da natureza. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, apertar o sininho lá. Se inscrever no nosso canal, pessoal. Falou! E aí E aí E aí Obrigado.